Então é isso aí, meu povo, já deixa aquele like, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal, nos ajude. Eu quero desejar um excelente final de semana a todos vocês, vou falar igual o Nicolas, a quem entende de português, a todos, não precisa falar. Porque eu tava vendo uma deputada, parece, né? Ela chegou e falou, boa tarde a todas, que os homens se sintam incluídos. Aí o Nicolas falou, boa tarde, todos. Não precisa entender, não precisa passar da terceira série pra entender que a todos, quer dizer, né? Ah, eu achei muito engraçado, o Nicolas, ele é um muito, muito F. Esse moleque é muito F, eu imagino um moleque desse, que é muito F sendo presidente do Brasil. Eu acho que seria 10 vezes melhor do que o ex-presidente Bolsonaro, que ele conseguiria levar o país a rumos, né? Bem melhores. É porque é um rapaz cristão e coloca Deus na frente, as coisas andam, né, pessoal? Não tem como dar errado quando se coloca Deus na frente. Às vezes pode tomar rumos que a gente não imagina. Você imagina aqui, só que Deus, às vezes, ele guia por outro caminho, porque aquele caminho ali é melhor. Ele já sabe o que vai acontecer em nenhum e te leva sempre ao melhor. E aí você fica sem entender o motivo e acha que aquele seria melhor, mas no final tudo dá certo. Fico por aqui, deixe seu like, seu comentário. E vamos torcer pra que as coisas melhorem aí para o nosso país. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.